Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês hoje na disciplina de Artes. Vamos lá? Estaremos trabalhando sistemas de linguagem. E o que iremos debater nessa aula, professora? Conhecer algumas categorias e equipamentos dos sistemas de artes visuais. Museus, galerias, instituições e artistas. Valorizando os sistemas de artes visuais locais. Vamos lá? O que são artes visuais, professora? Consideram-se artes visuais, pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema. Além dessas, são consideradas ainda como artes visuais, a cultura, a instalação, a arquitetura, a novela, o web design, a moda, a decoração e o paisagismo. Nossa, quanto conteúdo para essa parte de audiovisual, né professora? Realmente, a gente tem muito a ser trabalhado nessa parte de audiovisual. E muitas vezes a gente está lidando com a parte de audiovisual e não sabe que realmente é esse conteúdo que a gente está trabalhando. Mas vamos lá, porque é muita coisa para a gente trabalhar e visualizar e a gente vai nessa caminhada aqui. Eu trago para vocês aqui uma realidade nossa, do nosso município do Ipojuca. Essa riqueza que a gente tem aqui e que muitas vezes a gente não se detém a conhecer. Que é o museu aqui do Casarão do Engenho Gaipió. Olha que lindo! Esse museu maravilhoso agora aqui do nosso município, que muitas vezes são conhecidos, tem alunos que são levados a conhecer o museu, mas tem pessoas que também não tem essa tomada de decisão de ir até o museu. Então eu faço esse convite aqui a você que nunca foi ao museu do Engenho Gaipió, a conhecer essa maravilha aqui, essa riqueza que a gente tem aqui no nosso município. Essa parte do nosso audiovisual aqui. Arquitetura esplêndida que a gente também tem aqui no centro do Ipojuca, que é o nosso convento, o Santuário do Santo Cristo. Olha que maravilha que a gente tem aqui, pertinho da gente, que muitas vezes a gente não vê como uma beleza arquitetônica. A gente se detém a ver o que está fora em outro país, mas não vai olhar o que está aqui, do nosso ladinho. E aí essa riqueza esplêndida que é esse santuário com belezas maravilhosas também do que está lá dentro. Então eu convido você também a conhecer essa maravilha arquitetônica aqui do município de Ipojuca, que é o Convento de Santo Cristo. E as esculturas de Ipojuca, do nosso Ipojuca, tão conhecidas mundialmente e muitas, muito poucas vezes analisadas por nós que estamos aqui. As nossas galinhas do Ipojuca, tão lindas e tão divulgadas visualmente, na questão das fotografias que nos representam aqui, na questão da nossa porto de galinhas. E que a gente muitas vezes não sabe nem quem começou esse trabalho, quem faz a explanação desse trabalho. Então, olha, isso aqui também, gente, é um trabalho de audiovisual e que muitas vezes a gente não conhece como um trabalho visual. E aí nossos maravilhosos artistas aqui do Ipojuca, apenas uma representatividade, porque eu tenho certeza que temos diversos outros artistas aqui em Ipojuca, como o Gilberto Carcará, que faz aqui as esculturas das galinhas de porto de galinhas aqui, ó, que maravilha. Que já tem outros artistas com disseminação do trabalho do Gilberto Carcará. E o Edécio Lima, em memória, que faleceu agora há pouco, mas também um grande artista aqui de Ipojuca, tanto como escritor e como também, como produtor também de alguns bonecos aqui dos carnavais do Ipojuca. Então, essas figuras aqui, como representatividade da arte em Ipojuca, eu trago aqui para vocês para representar e apresentar o quanto vocês podem ter de riqueza ser conhecida aqui na nossa Ipojuca. E o nosso desafio, qual será o nosso desafio? Qual o tipo de arte visual você já visualizou ou produziu no decorrer da sua vida? Você já fez algum tipo de arte visual, entendendo agora o que é arte visual? No dois, você conhece algum museu? Arquitetura ou escultura ou artesões do município do Ipojuca? Você, como ipojucano, já teve esse ato de conhecer ou ter contato com essas esculturas ou com os museus do Ipojuca ou com algum artista do Ipojuca? Três, que tal voltar ou conhecer um destes lugares apontados na aula e realizar um lindo registro fotográfico? Vamos lá? Eu quero um registro fotográfico seu em um destes belíssimos lugares do Ipojuca que tem riquezas imensuráveis. Conto com sua participação. Até a próxima aula. Grata!